Seu Gennaro. Pô, pois não, cidadão. Rapaz, 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 é sua voz, é sua voz, é sua voz, é sua voz não estranha, não. Eu acho que já ouvi sua voz em algum canto. É, pode ser. Afinal de contas, eu sou muito conhecido. Mas o que você deseja, cidadão? É que eu tô querendo um ovo mexido e eu queria saber se demora muito. Rapaz, rapaz, eu acho que não demora, não. De mim, porque a gente é de dois. Pois então, o senhor providencia um ovo mexido. Tá bom, só instante. Dú, dú. Dú, dú. Dú, dú, o cliente aqui tá querendo um ovo mexido. Demora muito? Demora bem pouquinho. É só mandar ele ficar pulando. Menino!